O Alfredo chega agora com mais informações do setor policial, a gente fala agora sobre tráfico de drogas porque a polícia não está perdoando não, Alfredo, tem trabalhado bastante aqui em Três Lagoas. Tem, Ana, e a polícia está com operação nas ruas, a operação Saturação Bairro Tranquilo. Depois dos inúmeros registros de furtos, a polícia tenta coibir esses crimes, fazendo aquela operação abafa, indo para as ruas, fazendo fiscalização nos locais onde são suspeitos de serem bocas de fumo. E um desses locais, ali no bairro Parque São Carlos, na rua Antônio Custódio de Queiroz, foi fiscalizado. Lá, os policiais do Getam, o Grupamento Especial Tático de Motos, encontrou um grupo de pessoas parado em frente de uma residência, sentado num sofá velho, conversando. O local já é velho, conhecido da polícia por ser ponto de venda de entorpecentes e consumo também. Ao chegar no local, os policiais percebeu que um homem, um idoso de 63 anos, jogou um frasco fora e deu uma disfarçada. Os policiais colocaram todo mundo na parede, bateu revista, vendo que ninguém estava armado, Os policiais foram conferir o que o idoso teria jogado e se haveria mais produtos dispensados ali por eles, naquele local que tinha bastante ferro velho e também folhas. Dentro de um frasco, os policiais encontraram 44,9 gramas de crack separados em frações, prontos para venda. Além de dinheiro no bolso do idoso, que para os policiais seria o proprietário do entorpecente e que estaria vendendo essa droga. Na delegacia, o idoso foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e os demais por posse de drogas para o consumo, já que para os policiais a maioria contou que estaria lá para utilizar entorpecentes e que teria ido comprar com o idoso e que eles estavam conversando devido a madrugada estar muito quente e eles precisarem dar uma descansada. Depois de tirar essa droga de circulação e autuarem em flagrante este idoso, os policiais abriram um inquérito para investigar mais locais com possíveis pontos de venda de entorpecente e quem seria o fornecedor do entorpecente desse idoso para que ele revendesse naquele local para poder coibir esse tipo de crime, já que é nesses locais que os usuários vão trocar os produtos furtados das residências, bicicletas, televisores, fios elétricos ou então vai ali simplesmente para pegar o entorpecente, utilizar e cometer mais crimes, seja furto, violência doméstica ou outros, Ana? Pois é, Alfredo, mas a gente fala agora de um veículo que foi incendiado aqui em Três Lagoas? Isso mesmo, Ana. Ontem, um trabalhador ali no bairro Vila Alegre teve uma péssima notícia ao acordar. Ele que levantou teria deixado o carro na garagem guardado, o carro é esse que ele utiliza para o trabalho para buscar máquinas de lavar, geladeiras, freezers para fazer conserto, reparos e também fazer a venda, levar até os clientes. A vítima contou aos policiais que ele teria acordado e encontrado o carro que ele teria deixado na garagem no meio da rua e totalmente incendiado. O carro foi destruído pelo fogo. Para os policiais, ele contou que dias atrás o carro teria sido violado por uma pessoa não conhecida e essa pessoa tentado colocar óleo de motor com areia e outros materiais para fundir o veículo. Veículo esse que foi limpo e colocado em circulação novamente. A vítima acredita que após ele ter vendido um freezer para um policial militar, que teria passado no local para poder ver esse freezer antes da compra, com uma viatura da Polícia Militar, teria sido o fator predominante para que criminosos tivessem cometido essa represária contra esse trabalhador, acreditando que ele teria colaborado com a polícia, passando informações de locais para ser fiscalizado. Porque dias após o militar comprar esse freezer, foi desencadeada a Operação Saturação e muitos ali acreditaram que ele teria alguma coisa. sem se dar conta que essa operação já vinha sendo planejada pela Polícia Militar por algum tempo por conta dos números de furto e essa operação está sendo colocada em todos os bairros de Traslagoas. A Polícia Militar trabalha com as viaturas esparramadas pelas cidades em pontos estratégicos e com locais pré-definidos para fazer rondas. Devido a Operação Saturação está em curso, A Polícia está realocando as viaturas e devido a alguns locais serem críticos e necessitarem de uma atenção maior da Polícia, algumas viaturas foram colocadas à disposição, alguns policiais que estavam de folga ou de outras localidades foram escalados para poder reforçar o policiamento e assim a Polícia está fazendo o realocamento de mais viaturas para locais estratégicos para fazer esta operação. E uma hora está em um bairro, outra hora duas, três viaturas estão em outro, não está fazendo aquela operação exclusivamente em um único bairro para não deixar o crime saber que vai ter uma operação novamente e assim evitar que tenha o flagrante. Agora a Polícia está com essa operação funcionando 24 horas por dia e o que esses criminosos acreditaram? Que essa vítima tivesse alguma ligação com a operação e fizer essa represália. Mas o fato vai ser investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil. Esperamos que rapidamente os policiais consigam identificar os autores e conseguir os responsabilizar por essa ação criminosa que deu um baita prejuízo para esse trabalhador, Ana. Obrigado. Obrigado.